Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui é o caminhão de grama que chegou aqui agora, aí nós vamos descarregar esse caminhão aqui de gramas, tá? Então nós estamos com gramas, caminhão fechado, tá? Nós estamos trabalhando aqui e qualquer coisa pode ser o seu pedido, né? O DDD 15 988 14 10 00, tá? O Zé Slope Nascimento, bem-vindo, bem-vindo, tá? Um forte abraço, fica com Deus, dá um like e quem se quer que mais ficar não? Um forte abraço, fica com Deus!